Essa é a sua matemática, priorizar os jogos dentro de casa para alcançar essa pontuação necessária? Não necessariamente priorizar os jogos dentro de casa. A gente vai de jogo a jogo, né? Infelizmente hoje a gente sofreu essa derrota. Não vou entender. A equipe jogou bem, jogou bem mesmo. Até porque era uma equipe que não tinha total entrosamento, mas fomos superiores o tempo todo. Do nosso adversário. Infelizmente nós tomamos dois gols bobos, que não poderíamos ter tomado. Com isso o adversário cresceu, mas mesmo assim a gente não se abateu. Continuamos lutando, brigando. Conseguimos algumas situações, mas infelizmente conseguimos apenas um gol. Mas é vida que segue, é vida que segue. O Grêmio continuou na pontuação dele, 53 pontos, nada que nos abalhe. Vamos trabalhar agora, a partir já de domingo, para recuperar dessa viagem longa, muito cansativa, na vinda e agora na volta. E terça-feira temos mais um duelo contra o CSA. Renato, lá em Novo Horizonte você deu bastante ênfase na postura do time. Não só por conta da derrota, mas na postura. E hoje agora você acabou falando sobre lutar, batalharam e tentaram o tempo todo o empate. E como é que foi a conversa? Porque lá em Novo Horizonte a cobrança foi forte. Aqui também teve uma cobrança forte por conta do resultado, por conta do desempenho, que foi melhor comparado com lá, no último jogo fora, mas não o suficiente para o empate, pelo menos. É, porque nós damos duas bobeiras, né? Nós tomamos dois gols por falhas nossas, duas falhas, digamos assim, infantis, né? Que não pode acontecer, tem que ficar focado no trabalho o tempo todo. Não hoje, por incrível que pareça, eu dei os parabéns para eles. Não é porque nós perdemos o jogo que eu vou ficar batendo nisso, como eu bati lá contra o Novo Horizonte. Lá eles mereciam. Hoje não. A equipe jogou bem, jogou bem, pode ter certeza. É que a gente deu mole nesses dois gols aí que nós tomamos. poderíamos ter tido uma sorte melhor, pelo que nós apresentamos durante os 90 minutos. Não foi uma grande exibição, mas foi uma equipe totalmente modificada e, mesmo assim, eu gostei. Gostei da equipe. Então, é continuar trabalhando. Nós temos seis jogos aí. Daqui mais umas duas rodadas, creio eu, a gente vai saber exatamente o que a gente precisa. E já terça-feira o torcedor tem que estar lá na arena de novo, incentivando a gente. A gente tem uma boa gordura, temos sete pontos do quinto e do sexto colocado. A gente precisa fazer a nossa parte, não adianta ficar torcendo pelos adversários tropeçarem. Toda rodada é difícil para a gente, toda rodada vai ser difícil para os adversários que estão brigando pelo G4 também. O importante, o mais importante de tudo e o único é a gente fazer a nossa marcha na terça-feira e ver o que acontece nos outros jogos. O Grêmio não depende de ninguém, pelo contrário, o Grêmio depende de si próprio. Sobre os dois gols especificamente que decidiram o jogo, você coloca na conta do desentrosamento, uma equipe descaracterizada? Não, não. Descaracterizada, falta de entrosamento, não. Isso eu já conversei com eles. Tem horas que é por falta de entrosamento. Nós treinamos todas as opções, todos os detalhes e nós tomamos um gol num detalhe que nós havíamos treinado e alguém deixou de fazer o dever de casa. O tema, digamos assim. E nós tomamos o gol. O segundo, infelizmente, foi uma falha de um outro jogador nosso, que não adianta a gente ficar aqui citando o nome. É importante que a gente assume os dois erros infantis que nós tivemos e, com isso, nós tomamos os dois gols. É o que eu falei, a gente vai aprendendo com os erros, a gente vai ensinando, a gente vai cobrando e terça-feira tem mais. Sobre terça-feira, Renato, a importância de ter a arena à disposição. O Grêmio não teria o mando de campo, conseguiu esse efeito suspensivo. A importância de jogar na arena de novo. E o teu papel nesse efeito suspensivo? Você conseguiu contatar alguém no Rio de Janeiro? Ajudou o Grêmio nessa reversão? Não, isso é tudo quanto os advogados do Grêmio. Tenho que dar os parabéns para eles. Eu tenho que cuidar do time, tenho que cuidar da equipe que entra em campo, treinar o meu grupo, para que a gente possa buscar os resultados positivos. Então, nada de alarme. Não aconteceu, infelizmente, essa derrota, mas não faltou luta, não faltou entrega, principalmente dos garotos, que entrou em campo, deu tudo. Pecamos, volta a repetir, nos dois gols infantis, digamos assim, os dois gols infantis que nós tomamos. A gente vai aprendendo com os erros, mas terça-feira tem mais. Terça-feira nós temos aí vários jogadores que ficaram lá, que estão descansados. É importante nessa fase, até porque o jogo aqui foi bastante desgastante. Foi bastante desgastante a nossa vinda, vai ser bastante desgastante também a nossa volta, até porque praticamente a gente não vai dormir, nós fazemos parte. E vamos pensar no nosso adversário a partir de domingo, para a gente conseguir uma vitória. E desde já o torcedor tem que levantar a cabeça, chegar na arena, o máximo de gente lá incentivando a gente para a gente fazer o nosso veneno de casa. Um dos motivos para a concentração começar no domingo é essa logística da volta, que vai passar a noite praticamente viajando. E outro detalhe é a volta do Kahneman e do Nicolas, que é um destaque na temporada com as assistências, e o Kahneman com a força de vontade, com a liderança dele. E falasse desses pontos também, Renato. A concentração já estava determinada antes mesmo da nossa viagem, exatamente pela logística, pelo desgaste que a gente está tendo nas viagens. E então é importante os jogadores se alimentarem, descansarem. Você vê que hoje mesmo a gente pega um voo 2,50, praticamente em longo do Rio direito. Então amanhã espaço com as famílias. E domingo a gente treina e se concentra, já para o jogo de terça-feira. Não é um cacigo, bem longe disso, pela derrota, até porque eu costumo fazer isso. Se o jogo fosse lá na outra sexta-feira, tudo bem. Como não é, a gente vai concentrar para dar uma boa alimentação para eles, um bom descanso, porque a gente possa estar 100% na próxima terça-feira. Quanto ao Kahneman e o Niko, são dois jogadores importantes do grupo, voltaram a jogar bem os dois, voltaram muito bem, entendeu? Sentiram um pouquinho, lógico, o ritmo de jogo, mas eles estiveram bem. São dois jogadores importantes do nosso grupo, até porque nós estamos num momento decisivo do campeonato. Então são mais dois jogadores que vêm para somar, juntamente com os demais jogadores do grupo, e com isso ganham mais opções. Duas imagens, uma que deixou o torcedor muito feliz, a volta do Leonardo Gomes, depois de três anos, tu mesmo estava na beira do campo e presenciou a lesão dele lá em 2019. O que já pode adiantar do Jonathan Robert, que voltou depois de nove meses e teve uma imagem bem chocante na série de campo? É uma pena, é uma pena. É um garoto espetacular, um garoto que trabalha, um garoto que estava muito feliz pela volta dele, nós estamos todos bastante sentidos. Mas vamos torcer que não seja nada grave, vamos esperar 24 horas, na volta o departamento médico vai fazer os exames necessários no gelo dele. Esperamos que não seja nada grave, mas ele está tendo todo o carinho do grupo, do seu técnico, do presidente, enfim. Vamos torcer para que nada de grave e o garoto possa estar no nosso convívio no dia a dia, novamente. Está certo. Obrigado. Planejamento para o restante dessa reta final? Não, está tudo sob controle, no que diz respeito à tabela. E vamos aguardar o jogo agora do Bahia e Chapecoense, porque o Vasco patinou, o Londrina patinou, o Sport chegou aos 46, mas o São Paulo vai chegar aos 5. O Bahia poderá se igualar a nós, empatar, poderá passar a nós, em pontuação, se vencer, e poderá não passar a se perder. E o jogo é lá, e o Chapecoense precisa de uma situação de vitória para até sair da zona do desconforto. Então, essa é uma situação que, para nós, a tabela está sob controle, tudo sob controle, que diz respeito a depender de nós, exclusivamente de nós. Então, eu não vejo absolutamente nenhum problema em relação a isso. Presidente, eu queria que o senhor falasse para o torcedor, principalmente aqueles que estão em Porto Alegre, a dificuldade de chegar aqui, a dificuldade do campo, a dificuldade da iluminação também. São detalhes que, por vezes, o torcedor fica de fora e acha que o jogador é uma máquina que chega aqui em qualquer lugar e joga ao natural, como se fosse na arena, por exemplo, que tem uma estrutura fantástica. Então, claro que não é desculpa pela derrota, mas acho que o torcedor também tem que saber, esse bastidor da Série B que judia todo mundo. Não é desculpa para a derrota e não vejo isso como justificativa, mesmo porque, dessa vez, a gente teve uma boa exibição. A gente não fez um mau jogo, a gente fez um bom jogo. Os dois gols que tomamos foram absolutas fatalidades, falhas. Acontece, mas foram falhas. E o Grêmio teve chance de fazer o gol. Eu, particularmente, quero dizer com toda a franqueza que eu não vi nenhuma situação de irregularidade no gol do Grêmio, que foi no lado. Não vi. Revisei o lance agora várias vezes aqui no vestiário e cheguei ali e a bola bateu. Se raspou aqui, não teve absolutamente nada que pudesse retirar a bola da sua trajetória. Foi um lance de disputa, de disputa. Quer dizer, não tinha nenhuma intenção em fazer aquilo. O lance de disputa não teve nenhuma intenção, nenhum dolo. E, para mim, foi pênalti o lance do... Se o critério era aquele, foi o lance também da bola cabeçada pelo Kahneman, que, de certa forma, trocou a trajetória da mão. A bola bateu na mão, não bateu no braço. O braço estava esticado, estava fora do corpo. E a bola trocou de trajetória. Quer dizer, para mim, era um pênalti absolutamente claro. Se der o primeiro, tinha que dar o segundo. Eu acho que o Grêmio merece, acho que o Grêmio vai fazer isso, o Grêmio vai trabalhar essa ideia de novamente reunir com o CNM. É por uma razão muito simples, porque nós temos tido muitos problemas com as arbitragens de Santa Catarina. Se tu quiser fazer um histórico das arbitragens de Santa Catarina, não é a primeira vez, e eu acho que cabe esse registro público aqui. Não pode ser tantas coincidências para tantos fatos idênticos em situações de arbitragem que nós entendemos bastante prejudiciais ao Grêmio. Eu acho que está novamente necessitando uma reconversa, uma nova conversa com a comissão de arbitragem exatamente para mostrar esse tipo de coisa. Aliás, já está preparado o levantamento ali, nós já estamos fazendo o levantamento. Tem cinco jogos para a arbitragem catarinense. Os cinco jogos só foram jogos com dificuldade, bastante dificuldade. Então, cabe esse registro público aqui porque eu entendi que o Grêmio foi duplamente justiçado. Tanto no pênalti, tanto no gol do lado como no pênalti do Kahneman, que também não foi assinado. O Grêmio encaminha o seu acesso muito pela campanha que fez e faz dentro da Arena. Você já tem o diagnóstico por que a campanha fora de casa é tão ruim e a pontuação, principalmente com vitórias, não vem? Porque os adversários têm sido muito competentes contra nós nas suas casas. E tem sido muito... Cada jogo que os adversários fazem contra nós, a gente chega aqui, praticamente é um grande evento. E vamos combinar. a concentração e o desejo de vencer o Grêmio é sempre uma situação importante. eu reputo isso às situações de absoluta mobilização do time adversário. Não foi o caso de hoje. Hoje o Grêmio mereceu vencer. O Grêmio não merecia perder a partida. Mas outras situações que aconteceram foi assim. Mas como diz o outro, se a gente também exerce o fator local, se isso for o suficiente, eu acho que vai ser, nós estamos absolutamente tranquilos em relação a isso também. Eu ia perguntar sobre um assunto que o senhor já falou em outros momentos, mas é que hoje ele saltou os olhos, voltou ao campo, né? Walter Kahneman. A renovação de contrato do Kahneman. O senhor pretende falar com os candidatos à presidência para antecipar uma negociação ou vai aguardar o desenvolvimento das eleições? Não, faço parte de uma pauta que, como eu disse, no momento que a gente tiver tudo esclarecido, vamos dizer assim, a situação consolidada e pronta, um acesso retomado, um acesso garantido e tudo mais, eu vou chamar eles e vou repassar todos aqueles relatórios e vou fazer isso e vamos sentar disso também. Eu acho que cabe, o Kahneman voltou hoje, voltou muito bem, por sinal, acho que cabe exatamente essa lucidez dos fatos para que a gente não repita o assunto, para não criar uma falsa expectativa ou uma grande expectativa ou uma situação que às vezes pode dar pressão. Não é isso. Todos nós queremos renovar com o Kahneman. É um jogador fantástico, é o espírito do Grêmio, mas temos essa situação diferente este ano e, portanto, eu, no momento que tiver tudo mais ou menos consolidado, vou chamar, como isso, não para essa pauta, para todas as pautas que envolvem o Grêmio. um dos candidatos, o Guerra, deixou bem claro que começa o ano que vem se ele for eleito pelo Kahneman. O Odorico depois foi lá e falou, ó, eu também quero contar com o Kahneman, ou seja, todo mundo quer contar com o Kahneman conforme o senhor falou. E a conversa com ele, o caráter dele, a maneira como ele lida com o Grêmio, tranquiliza, a direção te tranquiliza por conta dele poder assinar um pré-contrato, mas ele não está nem um pouco preocupado e se espera o momento certo para renovar com o Grêmio. É essa a tranquilidade que o senhor tem entre os diretores? Eu tenho certeza absoluta disso. O Kahneman é um sujeito leal, um homem absolutamente transparente, um homem tranquilo e, principalmente, um jogador muito correto. sempre cuidou muito bem dos seus contratos e o Grêmio sempre respeitou ele também muito em relação aos seus pleitos e às suas renovações e atendeu. E atendeu ele. Esse momento é um momento que é excepcional e é só por isso que as coisas não aconteceram. Se todo mundo quer, ou também se tivesse ficado mais um ano, eu já tinha resolvido esse tema, mas eu não vou resolver esse tema por conta de uma situação que é muito específica de uma nova direção. Então, eu já teria resolvido. Eu não tenho absolutamente nenhum receio que o Kahneman antes de qualquer coisa trate o assunto com a direção do Grêmio. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, presidente. Agora, ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora, na palma da sua mão.